Oi meninas, tudo bem com vocês? Então hoje é o primeiro dia do VEDA, que vai ser o tátua do dia. Então, esse mês de agosto vocês vão ter vídeos todos os dias, eu pretendo colocar vídeos todos os dias aqui pra vocês. Então eu espero que vocês me acompanhem, todos os vídeos já estão planejados, só falta terminar de gravar. E eu espero que vocês gostem, eu mesmo vou avisar vocês que hoje é o primeiro vídeo e eu espero que vocês gostem, espero fazer vídeo de resenhas, de vlogs, de vídeos de conteúdo mesmo, então eu espero que vocês gostem. Então vamos lá começar o primeiro vídeo desse mês. Então vamos começar o primeiro vídeo desse mês. Então como está escrito aqui abaixo, o vídeo de hoje é o vídeo mostrando meus cuidados com o cabelo, eu cuido bastante dele. Só que como eu já falei em algum vídeo, eu não estou usando chapinha e nem secador pra alisar ele, né? Eu gostaria, mas eu sei que se eu usar vai estragar meu cabelo, então eu prefiro não usar. Então hoje eu vou mostrar pra vocês os cuidados que eu estou usando neste momento, né? Então é esse cuidado que eu estou usando ultimamente no meu cabelo. Uma coisa que eu faço pelo menos um mês por semana, quando eu tenho tempo, assim, quando eu não tenho, né? Não tem jeito, não tem como fazer, mas quando eu tenho tempo, eu gosto de fazer humectação. Então a humectação que eu gosto de fazer é com óleo de coco, esse meu já está acabando, ó. Está acabando já e ele está assim durinho porque está um pouco frio aqui. Então quando está bem calor no verão, ele fica bem líquido, fica uma água mesmo líquido. Como está um pouco frio, então ele fica um pouquinho empedrado assim, mas assim que você pega na mão, ele já é em contato com a mão que é mais quente, ele já derrete. Então pelo menos um mês por semana ou um sábado ou um domingo, prefiro fazer no domingo, né? Porque na segunda eu vou trabalhar, então já vou com o cabelo limpo. Então eu gosto muito de usar ele e com certeza quando acabar eu vou comprar outro. que eu gosto muito, eu acho que deixa meu cabelo super legal. E outro que eu gosto muito de usar também, que eu não vou trazer aqui para vocês, esse é só para mostrar mesmo o passo. É uma humectação de oliva da Lola, que é um botinho verde, que eu já mostrei em algum vídeo para vocês. Então eu gosto muito de usar aquele também. Outro passo de cuidados com o cabelo é esse produto que eu comecei a usar há pouco tempo, que ele é um pré-shampoo de purificação, tratamento de spa, para um cabelo profundamente limpo, da Lativa Spa, argiloterapia, que é do Boticário. Para mim era uma coisa totalmente diferente, para mim eu achei que era uma argila mesmo que a gente passava no couro cabeludo. E não, ele é um líquido. Olha, não sei se eu devo ver na tampa aí, tá vendo? Ele é um líquido mesmo. E o cheiro dele, tem um cheiro muito forte de, para mim, tem cheiro de menta. Eu amo passar isso aqui no cabelo, eu estou amando. E se vocês quiserem, eu faço uma resenha separada só dele, tá? Mas esse é um passo que eu estou sempre fazendo agora. E ele você tem que usar uma ou duas vezes por semana. Aí, para lavar o cabelo, eu estou usando os produtos da 3M, que eu amo, gente. Não sei nem quantos anos faz que eu uso. Desde quando, acho que lançou, sei lá, faz uns 2, 3 anos. Praticamente só uso esse shampoo aqui, que é da 3M. Esse aqui, eu sempre vario entre as linhas. Esse aqui é a construção e força. Esse é o novo, tá? Que minha mãe comprou há pouco tempo. Mas o que está lá no banheiro, pelo menos na mesa, está quase acabando. Também é dessa linha aqui. E esse é de 400ml. E eu acho que isso dá super resultado no meu cabelo. Claro que eu sempre vario entre as linhas, para o cabelo não acostumar. Não sei se acostumam, né? Não sei se é verdade. Mas eu sempre vario, sei lá por quê. Mas eu gosto muito de usar os produtos dessa marca. Eu tenho máscara deles. Eu tenho muita coisa. Eu já usei muitos produtos deles. Então, patrocina aí, vai. Tô brincando, gente. Mas, é sério. Eu amo esse shampoo e condicionador. É o que eu realmente uso e o que eu gosto. Antes de passar o condicionador, eu gosto de passar uma máscara. Praticamente duas lavagens. Só que agora que tá mais frio, é um pouco mais difícil, né? Porque fica muito frio ficar lá no banheiro esperando. Pra poder fazer o efeito da máscara. Porque eu não gosto de, tipo, passar o shampoo, sair e ficar esperando os 50 minutos. Pra poder depois voltar ao banho. Eu acho que é um retrabalho. Sei lá, não gosto muito. Então, é uma máscara que eu tenho gostado muito de usar. Proteína de perla. Aqui fala perla, mas é pérola, eu acho. É um tratamento capilar fortificante. E aqui ele mostra que ele fecha as pontas duplas. Então, esse é o meu amado. Porque quem tem cabelo grande, dá muito trabalho manter as pontas. Então, pra ajudar, eu tô usando essas máscaras aqui. Essa é uma que eu passo e sempre depois que eu lavo, já percebo o efeito. São aquelas máscaras que você acha que fez efeito, mas não fez. Então, essa eu consigo ver mesmo o resultado dela. Após lavar. E é muito bom. Ela é toda verde, assim. Se você está dando pra ver aí certinho. O cheiro também é muito bom. Ela tá um pouco menos da metade. Mas eu gosto muito. E com certeza, quando acabar, eu vou comprar. Todas as máscaras da SELICOMIX, eu amo. Pra melhorar o efeito das máscaras, eu gosto de o Zé Bepantol. Esse aqui é o Bepantol Derma em spray. Que veio em uma Glambox que eu comprei. Esse aqui tá praticamente no fim. Mas eu vou mostrar pra vocês. Porque fala que ele restaura a atração da pele e cabelos. Eu uso somente pra usar no cabelo. E eu gosto muito. Com certeza eu vou comprar depois que acabar. Mas esse é uma coisa que eu gosto muito de colocar nas misturinhas de máscaras que eu faço. E aproveitando, se você não me segue, fica sempre aqui abaixo no meu bloco de informação. Todas as minhas redes sociais se vão lá. E também o meu Insta agora é exclusivo. Pra postar sobre meus cuidados com o cabelo, maquiagem, sobre o meu blog e canal. Então, se você ainda não me segue, segue lá. Porque eu tô sempre mostrando todas as máscaras, todas as misturinhas que eu faço. Pra poder cuidar do meu cabelo. O principal é isso. Então, siga lá daqui embaixo no meu bloco de informação. Então, depois que eu lavo o cabelo com esses espaços, eu uso alguns produtinhos. Uma coisa que eu gosto muito de usar são o Livin. Eu não usava muito. Hoje eu uso. Eu uso, porque eu uso a quantidade certa. Porque se eu passo muito, meu cabelo fica pesado, fica ruim. Então, eu passo bem pouquinho, porque eu tenho pouco cabelo. Meu cabelo tá comprido, mas ele não é muito cheio. Acho que dá pra perceber, né? Porque meu cabelo não é cheio. Então, eu gosto sempre de passar um Livin. Esse aqui é o Livin da Eudora. Termoprotetor. Cabelos danificados, com óleo de argã e queratina. E eu tô usando ele agora, porque é o meu único one. Não sei se vocês já viram. Mas ele acabou. E eu quero comprar outro, só que eu tô achando muito caro. Tô com dó de comprar. Que é muito caro. Mas eu gosto muito de usar ele. E como eu tenho vários aqui em casa, eu vou acabar com todos eles primeiro. Pra depois poder comprar outros e tal. Pra não ficar muita coisa parada. Esse que eu tô usando, eu gosto muito de passar. Como eu não... Esse é termoprotetor, mas como eu não uso calor pra secar o cabelo. É só porque é no Livin mesmo que eu uso esse fator. Mas quando raramente eu preciso passar secador chapinha pra alguma festa, alguma coisa assim. Já é bom que já tem. Então, eu gosto muito, tá? Então, depois que meu cabelo tá seco, eu gosto muito de usar óleos pra hidratar as pontas, né? Pra elas não ficarem ressecadas. É... E o que eu tô usando agora é o Serum Pontas Únicas. Selas Pontas Duplas Antifreeze. Do Boticário. Não é propaganda pra gente, é porque eu realmente tô usando. E ele é da linha Coide-se Bem. E ele não é caro, eu não achei caro. Eu acho que foi menos de 20 reais. E eu tô gostando muito dele. Então, esse é um passo que eu faço sempre, tá? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado de saber sobre os meus cuidados com o cabelo. E pra quem quiser saber, o batom que eu tô usando hoje é o batom Colô Marçal da Dylos. Que é o batom que eu mais amo de toda a marca dos que eu tenho. E ele é super marido, é super sequinho, olha. Não sai. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de clicar no gostei aqui abaixo, se inscrever no canal. Compartilhar com as amigas. Pra acompanhar todo esse mês da Lela de Agosto. E não se esqueçam de sempre deixar inscrito aqui no canal. Pra receber todos os vídeos desse mês e de todos os outros meses. Que sempre terminam vídeos muito legais. E deixe no comentário aqui abaixo se você usa algum desses produtos. Quais produtos você usa. E quais produtos que eu não falei aqui no vídeo, mas que você usa, tá? Então é isso. Clique no gostei, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo.